No vídeo de hoje o Papo Interessante vai te ensinar o que fazer quando o seu celular fica aumentando ou diminuindo o brilho sem que você tenha feito nada, ou seja, ele faz isso espontaneamente. Você sai no sol e aumenta ou diminui o brilho, você vem para a sombra a mesma coisa. Então hoje você vai resolver isso de uma vez por todas. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em configurações, lembrando que esse celular é um Moto G52, um celular muito bom, se você estiver procurando um celular que seja bom, leve e resistente a queda, pode comprar esse Moto G52 que ele é muito bom. Então vamos lá, você vai vir aqui em configurações, após isso você vai vir aqui em tela, olha só gente, aqui está a sua resposta. Está vendo aqui brilho adaptado? Está 52% aqui em cima em nível de brilho. Então vou apagar a luz e você vai ver o que acontece, olha só. Olha só como que muda rapidamente. Então, para você resolver essa situação, basta você vir em brilho adaptável, arrastar essa bolinha aqui para trás, ou somente clicar em cima e aí vai manter fixo e manualmente. Assim dizendo, toda vez que você quiser aumentar ou diminuir o brilho, você vem aqui em cima e faça isso manualmente, sem que o celular fique fazendo espontaneamente. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, beleza? Tchau, 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 tchau.